Muito boa tarde, terça-feira 28 de maio. A programação de abate de bovinos em Mato Grosso pode ter neste mês um recorde para o período segundo o INEA. Até a última sexta-feira, a escala em Mato Grosso estava em cerca de 11 dias úteis, 62% acima da média dos últimos 10 anos para o mês de maio. O boletim do INEA também informou que a diferença entre os preços do boi gordo e do bezerro em maio foi a maior até agora neste ano, também referindo-se ao estado de Mato Grosso. O ágio chegou a 26% após a maior valorização do bezerro em relação ao boi gordo. As enchentes do Rio Grande do Sul já causaram prejuízos de mais de R$ 3 bilhões para a agropecuária gaúcha. Isso dado é da Federação de Agricultura e Pecuária, a Farsul. E na agenda de eventos, destaque para a liquidação de rebanho MFC Agropecuária, oferta de vacas paridas, vacas prens e novilhas Nelore, num total de 100 matrizes avaliadas pelo PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético de Raças Zebuínas, coordenado pela ABCZ. O leilão será mais cedo, daqui a pouco, às 7 horas, horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora, mais pecuária. Mais pecuária ao vivo, todas as tardes, aqui no Canal do Boi, e também ao vivo no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. E ainda nos nossos endereços do YouTube e Facebook. Inscreva-se e acompanhe a atualização da nossa programação e reveja os destaques desta e de outras edições. Mais pecuária também ao vivo na Claro e Net TV, nos canais 190 e 690. Na Sky TV, canais 165 e 565. Mande suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp, 67992647810. Em nome de toda a nossa equipe, o agradecimento pela sua audiência e companhia. 5 para 5, horário de Brasília. Começamos a edição de hoje destacando o leilão, que hoje começa mais cedo aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. É a liquidação de rebanho MFC Agropecuária, com 100 matrizes avaliadas pelo PMGZ. São vacas paridas, vacas préns e também novilhas. De Arassatuba, Viviane Santos traz as informações para a gente. Viviane. Olá a todos que nos acompanham pelo Canal do Boi. Vamos falar agora do leilão Liquidação de Plantel MFC Agropecuária, que está marcado para hoje, logo mais, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília. Lá no nosso site, centralleilões.com.br, você já consegue baixar o catálogo. Lá tem todas as informações e tem os vídeos de cada um dos lotes, para você já conferir toda essa qualidade. E hoje eu estou acompanhada aqui do Gustavo Ferreira Aires, da MFC Agropecuária. A Ana Carolina Borges também está aqui com a gente. O Roussel Paiva, da Curace Assessoria. Muito boa tarde para vocês. Eu queria passar a palavra, primeiramente, para o Gustavo. Gustavo, desde 2009, a Agropecuária MFC vem fazendo esse trabalho com muita responsabilidade, de criar animais a pasto. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Boa tarde a todos. Então, a MFC surgiu em 2009, onde nós sempre preconizamos a criação do Nelore PO, pautado, focado no melhoramento genético. Então, toda a nossa produção foi para produzir um animal funcional, um animal produtivo, um animal adaptado, que pudesse se adaptar em qualquer região. Então, a gente sempre buscou esse animal. E hoje, após 14 anos de seleção dos nossos animais, nós estamos disponibilizando nossas fêmeas para o mercado. Muito bem. Roussel, fala um pouquinho, então, dessa oferta, que está muito especial, não é verdade? Exatamente, Viviane. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do canal do Boi. E é exatamente isso que o Gustavo falou. São 14 anos já trabalhando com o Nelore PO. Desde o início, a gente dá assessoria à MFC. Eu estou comentando com todo mundo. A MFC iniciou com a acurácia, fazendo as primeiras compras. E, infelizmente, devido motivos maiores, agora estamos encerrando também, a acurácia está do lado da MFC, nesse encerramento de ciclo, nessa virada de chave. E oferecendo, Viviane, o que tem realmente de melhor, 100% dos animais. Então, liquidação de plantel, eu costumo falar sempre que é a maior oportunidade que o comprador, o investidor tem, porque ele tem a oportunidade de entrar no rebanho todo, tem a oportunidade de comprar, inclusive, a cabeceira. Então, nós estamos hoje ofertando, realmente, todos os animais, todos os animais rápidos a trabalhar, fertilidade em dia, reprodutivo em dia, leite em dia, acasalamentos atuais, avaliação genética no PMGZ, enfim. É um combo que o comprador, o investidor, hoje, ele tem a condição de entrar e, realmente, nadar de braçada. Porque é um trabalho de 14 anos, selecionando animais rústicos, a pasto, acasalando sempre com critério genético e morfológico, enfim. Está um gadão que nós vamos ter a oportunidade de mostrar hoje para os nossos clientes. Muito bem, eu já vou chamar o lote 14, pode colocar aí na tela para a gente, Fabinho, para a gente mostrar toda essa qualidade aí, que o pessoal vai poder já conferir. Aqui, lote 14, Roussel, o que a gente pode falar desse lote? Exatamente, lote 14 é o lote de abertura do nosso leilão, nós já divulgamos a ordem de entrada. Então, essa matriz, ela vai abrir o leilão. Nós estamos vendendo hoje em torno de 100 fêmeas. Dessas 100, apenas 6 estão só préns. O restante, tirando essas 6, 100% parida e prém. Então, para você ter ideia, é uma oferta grande de matriz com reprodutivo em dia, com bezerros. É a melhor safra de bezerro que a MFC já colheu, é a dessa safra. Infelizmente, nós estamos liquidando. Então, o criador, o comprador, ele tem a oportunidade de entrar na melhor safra de bezerros que a MFC já colheu em todos os seus 14 anos de história. E o exemplo disso está no lote de abertura, uma vaca que foi adquirida ainda, bezerra da seleção da Bom Sucesso, filha do grande Maranhão da Bom Sucesso. E está parida com a bezerra magnífica e extraordinária do Lótus que a te espera. E segue, prém, com um ventre do húngaro da Santa Anice. O animal completamente em dia com as suas avaliações, tanto mãe como filha. E olha a conformação desse lote. Em termos de vaca, comprida, profunda, arqueada, revestida. E a bezerra segue a mesma linha, melhorando ainda mais as características da mãe. Então, o leilão já abre dessa forma que você está vendo nesse lote 14. Muito bem, vou chamar agora o lote 11. Gustavo, um lote também muito especial, né? Isso, o lote 11 a gente abre com a Reis MFC-A, filha do Reinvoco, numa vaca Bitello DS. Desculpa, uma vaca Relevo. Que é a Bitello DS. O Relevo foi um touro nosso que participou de duas centrais de sêmen, que vendia sêmen em parceria com o Tony Verde. Que foi um grande responsável pelas nossas matrizes, né? Deixou um material genético muito bom, uma fertilidade, uma habilidade maternal muito grande nas nossas fêmeas. Então, vocês vão ver aí no leilão algumas matrizes e filhas do Relevo. E parida de uma fêmea, também mantendo a qualidade do lote anterior. Uma belíssima fêmea, filha do Lótus, Catespera, e prenha do Delta D.A.O. Então, um lote aí que podem anotar que vai ser de grande valia aí para quem adquirir esses animais. Muito bem, eu vou chamar também o lote de número 10. Pode falar desse lote aí, Roussel. O que você achou desse lote? O Viviane, outra matriz destaque na seleção da MFC. É uma vaca fechada na veia materna, no sangue da colonial, e com abertura de sangue também na sua mãe, que é USP com erug de Naviraí. Então, nós temos uma matriz completamente, praticamente aberta para sangue genético aditivo, e também parida e muito bem parida. Parida do lucro FVC, o lucro FVC touro que contribuiu muito para essa safra. Olha a qualidade da bezerra que segue no pé. Enfim, o que eu estou falando. As vacas são extraordinárias, mas a bezerrada que segue junto é a comprovação que o melhoramento genético existe, Viviane. É os filhos superando os pais. Então, a gente vê uma vacada forte, produtiva, criada e recriada a campo, rústica, sobrevive em qualquer circunstância do país, e com a bezerrada ainda mais sadia no pé. Olha a vivacidade dessa bezerra, olha a rústicidade que a mãe imprime nessa bezerra. Enfim, é qualidade ponta a ponta. Hoje, nós vamos ter, como eu falei, 90% do nosso leirão composto por matrizes desse nível. Parida com bezerra extraordinária no pé e prenha com o ventre otimizado, também com acasalamentos direcionados. Muito bem, vou chamar agora o 21. Você vai ver que vai entrar mais qualidade na sua tela. Lote 21, Gustavo. Então, o lote 21 é um lote duplo, onde estaremos ofertando duas matrizes, uma parida de fêmea, outra parida de macho. A fêmea é uma filha do Rajan Cole, e o macho, o filho do rei, garantido. Também duas matrizes que, com a carcaça moderna, os filhos expressando todo o melhoramento genético que a gente vem fazendo ao longo desse trabalho da MFC. A tentar aí, né, Roussel, que as mães são já frutos dos acasalamentos que a gente vem fazendo desde o início com a curácia, com o Roussel na assessoria dos animais da fazenda. Então, estamos aí com uma fêmea, uma matriz em Goiás, outra matriz Egito, da Vera Cruz. Então, já é uma sequência de um trabalho bem criterioso, bem feito e sempre pautado nesse melhoramento e sempre fazendo da maneira correta, né, Roussel? Exatamente. Como nós falamos no início, a gente fica feliz por estar ofertando ao mercado animais de extrema qualidade. Mas a gente fica triste porque nós estamos encerrando um ciclo que é um trabalho que nós adotamos eles desde o início, né, Viane? para fazer essa questão do melhoramento genético, exercer um trabalho buscando sempre melhorias geração após geração. Então, nós temos certeza que nós vamos passar para o mercado animais melhoradores, criteriosamente acasalados por nós, criteriosamente selecionados por nós e a certeza de que, onde chegar, vai executar a sua função no rebanho de quem adquirir. Então, nós ficamos felizes por estar entregando qualidade e, ao mesmo tempo, triste por estar encerrando um trabalho que começou na nossa mão, junto com o Gustavo aqui e toda a equipe da MFC. Muito bem, quero agradecer, Roussel, Ana, Gustavo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E é isso, gente. Fica esse convite mais do que especial. Um pouquinho mais cedo, tá? Às 19 horas, horário de Brasília. E lá no nosso site tem tudo. Ordem de entrada, o catálogo para você baixar, os vídeos de cada um dos lotes. Então, é só você se preparar para esse leilão que está imperdível. Voltamos ao estúdio do canal do Boi. Legal. Obrigado, Viviane, a todos que participaram dessa apresentação. 5 horas e 6 minutos. Agora, falamos da tecnologia em nutrição animal que veio da Itália. Veio por meio de um dos nossos parceiros, que é uma tecnologia apresentada ao gado, a outras espécies também, não só bovinas, no formato de bloco. É a tecnologia da Tecnoblock. Veja as informações. Em uma pecuária cada vez mais exigente, o produtor não pode abrir mão de tecnologias que permitem incremento, tanto na produtividade, quanto na lucratividade. Hoje você vai conhecer a Tecnoblock, uma empresa parceira do Pecuária BR, que utiliza matéria-prima de excelente qualidade nacional e tecnologia italiana para colocar no mercado um produto que garante economia, praticidade e resultados diferenciados para a pecuária. A Tecnoblock Nutrição Animal é uma empresa especializada na produção e comercialização de suplementos sólidos em bloco. Nossa história começa na Itália, onde temos uma empresa de nutrição animal há mais de 40 anos, que trabalha em mais de 30 países no mundo. São produtos altamente tecnificados que proporcionam os minerais, a energia e as proteínas necessárias para cada categoria animal. e para cada época do ano. A Tecnoblock Nutrição Animal é uma empresa brasileira com tecnologia italiana, especializada na produção e comercialização de blocos multinutricionais, específicos para bovinos criados a pastos, ovinos e equinos. Fundada em 2012, a Tecnoblock se consolida no mercado como uma das maiores produtoras de nutrição em bloco da pecuária nacional, oferecendo uma tecnologia moderna e inovadora que representa o melhor custo-benefício para o produtor. Nossos produtos são modernos, tecnológicos e inovadores e trazem muitas vantagens para o manejo nas fazendas. Nossa missão é inovar a nutrição animal aqui no Brasil e facilitar o manejo da fazenda, reduzindo os custos operacionais. No Pecuária BR, os produtos Tecnoblock fazem parte da nutrição de animais adultos e também dos mais jovens, garantindo as condições ideais para que os animais possam expor, principalmente, a genética diferenciada desse rebanho. A gente tem um melhor desenvolvimento do bezerro, o bezerro tem um desempenho melhor, a gente tem experiência que um bezerro tratado no clipe chega a ganhar uma rouba a mais na desmama e alivia bastante a vaca também, geralmente na época da desmama, é a época que a vaca também já está preenha, precisando de nutrientes para nutrir esse bezerro. A Tecnoblock é um suplemento multinutricional que tem como objetivo suprir as deficiências das pastagens de energia, minerais e proteínas e aumentar os parâmetros produtivos de aumento de ganho de peso diário, peso na desmama e fertilidade. Qualquer categoria de animal pode ser suplementado com um bloco. O bloco não tem distinção de raça. O bloco está disponível desde o bezerro, desde a desmama, o bezerro no pé da vaca até o animal de terminação. Observando que o nosso produto é 100% a pasto. Além dos seus produtos, a Tecnoblock Nutrição Animal se destaca pelo acompanhamento técnico oferecido aos seus clientes, garantindo sempre bom desempenho e retorno do investimento adquirido. Se quiser conhecer mais sobre a Tecnoblock, pode nos contatar através do nosso site www.tecnoblocknutri.com.br ou acessar as redes sociais Tecnoblock Nutrição Animal e nos contatar. Logo mais às 8 horas de Brasília, o Agrocanal mostra a segunda etapa da liquidação porteira velha. Ontem tivemos a primeira e hoje a sequência dessa venda de bezerros, bezerras e matrizes PA, PC e PO com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, direto da Ricardo Nicolau em Sinop, uma apresentação do gado para você. 5 horas e 12 minutos, esse céu que você quase não vê é de canela no Rio Grande do Sul. Chuva, bastante nublado, apesar dessa imagem de sol que nós temos na tela. É mais uma neblina mesmo, sem a presença de precipitações. Temperatura, neste momento, 6 graus. já esteve em 3 graus na mínima desta terça-feira. Máxima de hoje, 9 graus. Portanto, como já dizia a previsão do tempo, muito frio hoje no sul do país. Mais destaques do nosso noticiário, as enchentes do Rio Grande do Sul já causaram prejuízos de mais de 247 milhões de reais ao setor de produção de aves do Estado. Se dado, é da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, divulgado ontem. A entidade pede recursos urgentes e sem burocracia e entraves para afastar o risco à produção de alimentos e também ao desemprego em massa. A entidade diz que o levantamento ainda é parcial. Um outro levantamento, realizado pela FARSUL, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, aponta um prejuízo de cerca de 3 bilhões de reais à agropecuária gaúcha. A entidade buscou informações das atividades afetadas de 550 produtores de médio porte. Nesta segunda-feira, durante a primeira entrevista concedida após a nomeação, a presidente da Petrobras afirmou que o desenvolvimento da indústria nacional de fertilizantes é de interesse da empresa. Magda Chambrian lembrou que o Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes usados no campo e que a Petrobras tem matéria-prima, o gás natural, que pode ser empregada para a produção desse insumo. 5 e 14, uma comitiva do Ministério da Agricultura chegou nesta terça-feira ao Rio Grande do Sul para avaliar e ajudar no processo de retomada do setor do agro depois das enchentes que atingiram o Estado. Mais de 30 entidades do setor de proteína animal se reuniram ontem com o presidente Lula e anunciaram a doação de duas toneladas de carnes aos atingidos pelas cheias. Flávia Rabelo acompanhou o encontro em Brasília. 31 empresários e representantes do setor de proteína animal e técnicos da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul juntamente com o ministro da Agricultura Carlos Favaro debatem sobre doações em solidariedade na questão de proteína animal para o Rio Grande do Sul. A ideia é complementar as cestas básicas que não costumam ter proteínas. Bom, na verdade o papel da entidade é um pouco de ajudar a organizar essa ponte entre quem quer doar e aí a maioria das nossas empresas respondeu esse chamamento do presidente e do ministro todo mundo quer ajudar mas como é que a gente faz a ponte entre quem quer doar carne e fazer isso chegar no lugar certo para quem precisa. E nesta terça-feira uma força-tarefa do Ministério da Agricultura incluindo o ministro Carlos Favaro chega ao Rio Grande do Sul para ajudar a avaliar os prejuízos no setor agrícola. Vai ser a primeira ida nossa ao Ministério da Agricultura e vai toda a equipe todas as secretarias representadas e a ideia é que tenha a presença itinerante lá para falar então já temos reuniões marcadas com os 31 prefeitos com os sindicatos rurais dessa primeira região que nós estamos indo e tem uma terceira eu sei que já tem três reuniões para assuntos específicos para a gente coletar os desejos os anseios as dificuldades que estão passando para que a gente possa então estruturar o plano de reconstrução mas também não estamos indo de mãos a banana nós estamos indo por exemplo com toda a emenda de bancada do Rio Grande do Sul de 2024 e olhem no histórico de todos os ministérios de todos os anos de toda a história se alguma emenda parlamentar foi paga entregue finalizada no mês de maio do ano da execução não existe isso é claro que o processo final foi acelerado para contemplar o Rio Grande do Sul mas isso eu posso garantir mês de junho nós estaremos entregando já equipamentos e máquinas destinados pelas bancadas do Paraná da Bahia Minas Gerais quem é que fez indicação do Ministério da Agricultura nós nos preparamos para ser mais rápido e mais eficiente A Embrapa AgroSilvi Pastoril em Sinop no Mato Grosso conduz de forma integrada com outras instituições um conjunto de experimentos para buscar respostas relacionadas a ocorrência de podridão de vagem conhecida como anomalia da vagem de soja veja com Valdir Pacheco A anomalia na vagem da soja e o quebramento das hastes são problemas recorrentes nas lavouras nas últimas safras principalmente em municípios da região médio norte de Mato Grosso especificamente no corredor da BR-163 Por conta dessa anomalia da soja que tem tirado o sono dos produtores rurais a pesquisadora da Embrapa AgroSilvi Pastoria o doutor Adulândula está trabalhando na investigação da ocorrência a fim de oferecer soluções que ajudem os produtores rurais Entenda quais são as causas e como implementar boas práticas para minimizar os danos O objetivo desse trabalho foi estudar os agentes bióticos e abióticos envolvidos na etiologia da podridão das vagens e assim nos dar subsídios para o manejo desse problema principalmente para o produtor Nas últimas safras aumentou muito o número de relatos de uma nova anomalia que surgiu na cultura da soja que consistia no que? A soja no final da sua face de maturação começava a apresentar apodrecimento de vagens iniciando do terço médio inferior da planta Então o que consistiam esses sintomas? Um apodrecimento de vagens e dentro dessas vagens nós encontramos o que? Sementes com sintomas de apodrecimento enrugados que refletem em grãos avariados Esse problema foi mais relatado aqui no Médio Norte no eixo da Omeia 3 onde foi relatado perdas até mais de 30% de produtividade e uma incidência uma perda no valor de entrega dos grãos de até mais de 30% devido à presença de grãos avariados A instituição líder desse projeto é que a Embrapa Agrocivo Pastoril ele tem uma característica de ser multi-institucional e multidisciplinar As instituições que fazem parte do projeto ali na Embrapa Agrocivo Pastoril são a Fundação Mato Grosso a Embrapa Soja Fundação Rio Verde EPR Constitutoria e Universidade Federal do Mato Grosso Esse projeto teve ensaios conduzidos em três municípios Nova Mutum Sorriso em Sinop sempre os mesmos tratamentos os mesmos ensaios o primeiro ensaio foi o estudo da época de semeadura e cultivares nós escolhemos as seis cultivares mais semeadas no estado do Mato Grosso e em três diferentes épocas de plantio nós verificamos que houve variação sim de resposta de intensidade de doenças foliares e também de grãos avariados nós temos diferenças entre cultivares e em relação à época de semeadura quanto mais tarde a época de semeadura foi menor a incidência de mancha-alvo e doença final de ciclo porém nós tivemos uma percentagem maior de grãos avariados os demais ensaios conduzidos no campo foram para avaliar o efeito de fungicidas assim nós montamos ensaios para avaliar doenças foliares de soja e consequentemente a gente avaliava tudo o que acontecia um dos primeiros ensaios foi o efeito do tratamento de sementes então nós avaliamos diferentes fungicidas tratamento de sementes e o que foi observado que não houve efeito de tratamento na incidência de doenças foliares da soja e também nem na quantidade ou na percentagem de grãos avaliados realizamos isolamentos a partir de vagens com sintomas ou seja vagens com podridão sementes oriundas dessas vagens com sintomas de apodrecimento enrugamento e nós obtivemos quatro isolados fúngicos e nós testamos a patogenicidade desses isolados como foi realizado os testes nós testamos realizamos vários testes de inoculação então inoculação na semente aspersão inoculação com palito em laboratório e em casa de vegetação a inoculação com palito foi mais eficiente então os quatro isolados estão sendo ainda estudados eles se mostraram patogênicos a cultura da soja o que isso significa que eles são capazes sim de causar doenças mas nós não conseguimos reproduzir os sintomas de apodrecimento de vagens do jeito que ocorre da maneira que ocorre no campo então estudos ainda estão sendo realizados mais aprofundados inclusive com novas técnicas de inoculação para ver se nós conseguimos fechar o postulado de coque provavelmente tem uma grande chance desses isolados não serem o agente causal do apodrecimento de grãos e vagens 5 horas e 23 minutos logo mais às 8 horas de Brasília tem a segunda etapa da liquidação porteira velha vamos a Ricardo Nicolau Leilões em Sinop com uma apresentação do gado para você muito boa tarde Adriano Edival Filho Boa tarde para vocês Aydan boa tarde para os amigos que nos acompanham que nos assistem agora ao vivo dentro do Mais Pecuária é isso mesmo a gente chega trazendo boas e excelentes oportunidades de negócio para você que está nos acompanhando agora ao vivo de todo o Brasil ontem nós tivemos a primeira etapa que foi como? foi um sucesso foi extraordinário em nome de toda a equipe da Ricardo Nicolau já quero fazer o agradecimento hein mas hoje tem demais para você que perdeu ontem hoje é a sua chance é a sua vez de brilhar hein já peço para o canal a Geraldo Gado traz para nós lá por gentileza as imagens de um modo geral para quem está nos acompanhando em casa agora já comece a despertar aquela vontade já fique atento as boas oportunidades de negócio está ali ele também Gilbertinho Nogueira periquitinho novo está começando a empenar agora eita menino está aí a Geraldo Gado que vai ser ofertado é liquidação é liquidação de plantel para você que está nos acompanhando para você que está nos assistindo está ali o Lusatinho Júnior também filho do Lusitano muita qualidade para você que está nos acompanhando atenção senhoras atenção senhores diretamente do canal do Boi você vai acompanhando ah hoje é pelo agro Gilberto Nogueira hoje é pelo agro para o canal às 20 horas Brasília 19 horas no Mato Grosso Mamedão assessoria está no pé do Eito Flavinha também está no pé do Eito está todo mundo está todo mundo Gilberto Nogueira ligado conectado conosco lá para trazer boas informações da porteira velha a outra coisa que eu não posso me esquecer que eu preciso salientar esses animais que estão sendo ofertados para você eles têm algumas coisas que chamam a nossa atenção por exemplo esse gado tem frete frete para praticamente todo o Brasil frete para praticamente todo o Brasil Lusatinho é isso mesmo é teremos também prazo prazo qual que é a capital do Mato Grosso Lusatinho não sabe é igual o pai dele teremos prazo prazo frete é isso aí não sabe a capital de Mato Grosso Gilberto Nogueira é isso aí muita qualidade para você que está nos acompanhando frete prazo tudo no jeito tudo alinhado para você fazer os seus investimentos você vai acompanhando mais um lote mais uma dupla realmente para você que é o nosso convidado hoje à noite é hoje Adriano mas e se eu perder hoje ah meu amigo aí se você perder hoje já era aí foi embora o Boica Corda hoje ontem ah Gilberto Nogueira foi bom foi bom você ter dito isso Gilberto Nogueira excelente comentário ontem nós vendemos 100% do gado que foi vendido 100% do gado que foi comercializado ontem foi embora acabou pista limpa então se você perder hoje já era um abraço pro Gaiteiro aproveita então a oportunidade já peça catálogo ordem de entrada vídeo dos lotes esteja municiado pra hora que chegar você fazer os seus investimentos quer ver? deixa eu ver lá o lote 202 lote 202 Gilberto Nogueira não não é isso não lote 202 vem chegando pra nós daqui a pouco atenção hein atenção 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 lote 202 vem chegando lá pra nós bota reparo bota reparo na qualidade na qualidade que nós estamos falando já cortou pra mim eu não sou o lote 202 não olha lá apareceu agora apareceu agora o lote 202 lá para apreciação dos senhores deixa eu puxar aqui as informações dela pra você você vai ver rapaz não é oportunidade mesmo pro cara fazer investimento pra você que e liquidação eu costumo falar nas nossas participações até de forma de brincadeira mas liquidação você vai ter a oportunidade de comprar aquilo que ele sempre reservou pra ele é liquidação você compra do jeito aí nós temos filhas do Murano filhas do Rastan filhas do Playboy filhas do Rima aí você fala assim uai mas e o avô materno dessas vacas então aí tem Fajardo Rastan funcionário estatuto é isso aí fora a bezerrada sadia que está no pé Gilberto Nogueira muito bem salientado olha essa bezerrada que vem aí ao pé um gadão mesmo que vem ao pé aí uma bezerrada essa de boa você vai comprar os bezerros você vai comprar os bezerros e vai ganhar as mães olha só compra os bezerros e ganha as mães muita oportunidade pra você hoje é hoje a noite é hoje a noite serve pra todo mundo elas estão paridas nós temos parida de macho aí uma parida de macho filha do Escaldo nós temos um outro parido de macho também do Escaldo uma outra parida do Engenho uma outra parida do Escaldo 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 tá certo a maioria deles é Escaldo e tem um que está parido do Engenho tá então tá aí esses bezerros que vão ao pé dessas vacas à sua inteira disposição hoje à noite aí nós temos lá também deixa eu aproveitar e mostrar mais um lote lá pra quem está nos acompanhando traz pra nós lá por gentileza deixa eu ver o lote 70 o lote 70 é o lote que vai abrir o leilão lote 70 é o lote que vai abrir o leilão vamos correr o olho nele vamos ver ele aí ó aham 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 tá aí o lote 70 ó é ele que vai abrir o leilão uma princesa Gilberto Nogueira né tá aí ó mais uma qualidade também nós temos uma filha da Master tá aí numa vaca Uno ela tá preenha tá certo ela tá preenha do Viking também mais uma excelente oportunidade outro negócio que é importante a gente salientar nesse gado isso aí é o seguinte esse é um gado que tava no pasto tava lá no pasto ela não recebeu nenhum tipo de trato excessivo nenhum tipo de boia nada disso do jeito que você sabe como é que é a liquidação do jeito que ela tava lá ela tá vindo pra você no leilão à sua disposição então esse é o gado tá muito bem apartado muito bem Gilberto Nogueira foi bem apartado uma média vai na venda assessoria na venda uma média Flavinha né aí nós temos também esse gadão pode eu vou falar com o Arnaldo gadão pra você que tá nos vou pedir a benção pro Arnaldo então esse gado que vai ser ofertado pra você é liquidação de plantel tá certo pouquíssimo trato um gado honesto né um gado honesto mas você tá vendo aí a realidade nua e crua de como que é de como vai de como é essas vacas e novilhas né então nós teremos hoje vacas e novilhas P.A.P.C. pra você fazer os seus investimentos hoje à noite com transmissão do AgroCanal 20 horas Brasília 19 horas no Mato Grosso lembrando frete free não grátis Gilberto Nogueira frete grátis para todo o Brasil pra praticamente todo o Brasil frete grátis pra você fazer os seus investimentos então na rapinha do tacho volta lá geral do gado então volta geral do gado pra quem tá nos acompanhando agora diretamente da sua residência diretamente da sua propriedade encher os olhos né e ver o que vai ser ofertado pra ele hoje então catálogo cadastro vídeo dos lotes informações ordem de entrada é só entrar em contato com a equipe da Ricardo Nicolau Lelões a equipe mais profissional do Brasil o Ricardo não tá contratando por beleza importante deixar isso bem claro o Ricardo está contratando pelo profissionalismo vamos bater tirar o chá é porque se for por beleza tem alguma coisa errada aí né um bufei mas é muito profissional muita qualidade pra você que vai fazendo seus investimentos é hoje à noite você é amigo é o nosso convidado tá certo esteja pronto e atento para as boas oportunidades de negócio eu quero aproveitar a rapinha do tacho do meu tempo aqui esse leilão ele é hoje à noite com transmissão do Agrocanal mas no fim de semana a gente tem no sábado o casário como oferta de reprodutores e no domingo casário e rabecina animais de alta floresta filmados como oferta de mais de 6 mil animais para cria e recria e engorda gado de corte para você fazer os seus investimentos Zaidan assim eu encerro a minha participação por aqui um forte abraço a você a sua equipe e para quem sempre nos acompanha dentro do Mais Pecuária abraço tchau tchau valeu obrigado Adriano sucesso a todos da Ricardo Nicolau e os promotores também depois do intervalo comercial tem mais da nossa agenda de leilões e eu lembro que hoje mais cedo agora são 5 e 34 7 horas nós teremos o leilão com realização da central leilões começando nesse horário por volta de 7 horas horário de Brasília um pouquinho do gado que vai ser vendido hoje pelo canal do boi portanto nós temos duas atrações no SBA você acabou de acompanhar as informações da Ricardo Nicolau leilão do agro canal e agora leilão do canal do boi também uma liquidação de rebanho nós já voltamos minutos voltamos com imagens de Timbé do Sul Santa Catarina tempo nublado neste momento mas teve predominância de sol temperatura 14 graus neste momento vamos falar de eventos quinta-feira agora dia 30 7 da noite tem o leilão influência agropecuária corte e na sexta-feira a partir de 1 da tarde nós teremos um leilão da parme agropecuária e agropecuária 3 barras eles vão ofertar genética então na quinta-feira a influência da genética no gado de corte à noite e na sexta-feira à tarde a genética a genética que proporciona os resultados no gado de corte nos dois casos a realização da Leilo Sul da equipe do Marcos Soriano vai ser um leilão presencial na sexta-feira quinta-feira vai ser presencial também à noite Rodrigo? não vai ser filmado só quinta-feira à noite virtual e na sexta-feira a partir de 1 da tarde será um leilão presencial Marcos Soriano família toda a equipe da Leilo Sul recebem os investidores no recinto da Leilo Sul em Bataguaçu tem oferta de genética tem fêmeas precoces touros seipe da Parme agropecuária e da agropecuária três barras são touros com seipe do programa Delta Gen tem novilhas super precoces enfim um leilão bastante variado em que o tom é a pressão de seleção é a precocidade dos animais e a qualidade genética do rebanho você já viu que nós estamos aqui com o Rodrigo Martins que representa a Parme agropecuária e também a Laurene Antunes da ProArroba consultoria de abates aquilo que eles fazem trabalham selecionando a genética a equipe da Laurene atesta através de abates técnicos a qualidade que foi imprimida nos rebanhos através desse trabalho de seleção muito boa tarde obrigado mais uma vez tudo bem Rodrigo? boa tarde está chegando a hora é isso aí então a ansiedade está grande imagino imagino que sim bom vamos falar mais do leilão de sexta-feira que é o leilão de genética porque daqui a pouco o Marco Soriano participa conosco direto de Bataguaçu para falar do gado de corte da quinta-feira à noite a influência sempre nos animais de corte muito bem vamos falar hoje de um assunto bastante relacionado ao trabalho de vocês que é o índice de frigorífico o IFRIG queria que você que trabalha nessa área de avaliação de carcaça que tem tudo a ver com o interesse do frigorífico indiretamente interesse do consumidor de carne como é que você pode falar desse índice a importância desse índice para a pecuária bom o IFRIG é um índice que está sendo desenvolvido pela Delta Gen em parceria com o Gensis e a Parme e a Três Barras participam com amostras então depois do abate no momento da desossa é coletada uma porção do contrafilé que fica localizado entre a 12ª e 13ª costela e é encaminhado para o laboratório para que sejam feitas as análises qualitativas e associadas as análises aos resultados quantitativos então a parte qualitativa está relacionada a maciez espessura de gordura força de cisalhamento que são as características organolépticas que vão conferir maciez sabor suculência para essa carne e as características quantitativas que é peso média em arroba rendimento de carcaça que é aquilo que vai conferir rendimento resultado em relação a carcaça a parte de rentabilidade para o produtor então é feita essa amostragem para que a gente consiga alimentar esse índice porque é de interesse do frigorífico também acessar essas carcaças com uma potencialização de desossa maior é a prova dos 9 da força da genética exatamente é bem nessa linha de raciocínio é a prova é o resultado tanto relacionado a qualidade como a negociações e resultados mais expressivos você já trabalha com a parme há algum tempo nota alguma evolução na qualidade da carne sempre sempre tem evolução nós começamos há 4 anos atrás e a média a diferença da média era 1,5% 2% hoje a gente já excede isso como a gente já tinha comentado nos últimos abates a gente para macho a gente chegou a um rendimento de 61% e para fêmea 57% então vem evoluindo e o resultado é sempre positivo sempre crescente Rodrigo vocês ontem você participou aqui você e Laurene participaram você falou que vocês da parme começaram a trabalhar com a genética tem mais de 20 anos sim Zaidan lá atrás primeiro rebanho SEIP que nós começamos na parte de inseminação foi através de touros da CFM eu me lembro que nós começamos a introduzir e a partir daí entramos nos programas de SEIP primeiramente não no PAIT depois viemos a entrar na DELTAGEM E como é que está hoje a participação de vocês no mercado de genética em termos de procura de clientes fiéis que vocês têm Zaidan é muito interessante isso aí porque é o que dá o gás para a gente continuar quando você encontra as pessoas e vê os nossos índices de recompra e as pessoas os clientes mandando foto dos bezerros oriundos dos nossos touros ou indo em centrais e olhando os touros e destacando eles para a gente e até mesmo os animais oriundos desses touros que estão em centrais mandando fotos e o nosso desafio é cada dia mais melhorar isso aí e como a Laurene falou a prova nossa é porque nós mesmos somos os maiores usuários da nossa genética e como nós produzimos para a carne também nós vamos até a ponta final nós vamos vamos medindo isso aí para cada vez mais melhorar a ponta do nosso rebanho que é a genética ou seja imagino que a procura da indústria frigorífica pelos animais de vocês seja grande sim são produtos diferenciados né Zaidan e todos com a precoce com acabamento de gordura e uma carcaça excepcional então é um produto aí da prateleira de ponta aí para quem trabalha com a carne premium né que bom Laurene eu queria te perguntar mais sobre o Ifrig que vai atestar a qualidade da carne que o frigorífico quer remunera mais paga mais e que o Brasil começa o consumidor brasileiro começa a buscar mais nas boutiques especializadas em carne premium o Brasil ainda não paga pela qualidade da carne o que você pode dizer mas está perto de começar a pagar Laurene veja bem o Ifrig na verdade ele vai atuar nas duas vertentes né ele identifica características interessantes para o frigorífico principalmente em relação a deposição de músculo e de gordura e também a qualidade da carne que é o que interessa para o consumidor final à medida que você aumenta isso e você disponibiliza isso no rebanho isso vai se tornando mais acessível e um número maior de pecuaristas vai produzir isso através do leilão por exemplo isso é uma oportunidade de você levar essa genética para a tua propriedade então à medida que isso aumenta que isso se propaga nós vamos ter um rebanho mais padronizado e aí a carne de melhor qualidade ela não precisa ser tão cara então mais pessoas vão conseguir acessar então o interessante é levar a carne de qualidade para um número maior de pessoas que seja mais acessível que para as pessoas consumirem uma carne de qualidade não precisa ser estritamente relacionada a valor aí a sua opinião pessoal você acha que vale a pena Rodrigo pode responder isso também vocês acham que vale a pena hoje você se preparar para esse mercado para esse nicho de mercado que é o mercado da carne mais bem remunerada mesmo sem saber quando é que isso será totalmente possível vamos abrir parênteses e dizer que muita gente hoje já tem boutique comercializando carne a um valor agregado maior mas ainda não é totalmente no nosso rebanho vocês acreditam que vale a pena trabalhar hoje em busca desse mercado futuro acredito que sim vale porque produzir essa qualidade já coloca numa situação mais confortável já na negociação você já consegue um valor diferente na negociação acontece de algumas indústrias até propor parcerias fechar toda uma safra no começo do ano em função do interesse do alto interesse que eles têm nessa qualidade nesse produto por ser um lote padronizado por eles conseguirem manter a constância de uma linha premium de um produto realmente de qualidade então já coloca o produtor numa situação um pouco mais confortável em relação a negociar e quanto a esse mercado ele caminha ainda passos curtos mas não pode deixar de caminhar vai acontecendo à medida que as pessoas também vão se informando que isso vai se acessibilizando as proporções elas vão aumentando esse dia vai chegar está chegando está melhorando Rodrigo você seleciona o gado Nelore Seip com vistas a esse mercado lá na frente sim Zaidan porque vocês vendem gado de corte sim e esse que é o diferencial meu saudoso pai ele já falava que o gado bom se defende então numa negociação como a Lorena falou você já vai ter um diferencial com frigorifo por ter qualidade então em momentos como hoje que estamos passando por um momento mais difícil na pecuária já é um animal que vai estar na frente dos outros gados comerciais comuns e voltando atrás lá na genética quando eu falei o que acontece nós estamos além de estar selecionando esses animais que são os machos o principal é selecionar as fêmeas porque é elas que vão contribuir no nosso rebanho dentro do nosso melhoramento para cada vez mais produzir bezerros melhores e assim fêmeas melhores que vai produzir bezerros melhores e isso aí é uma cadeia que a gente vai melhorando Laurel e os abates técnicos com os animais da Parme e vamos falar também talvez você não acompanhe a Três Barras mas a Três Barras é parceira antiga de vocês portanto tem uma qualidade afim da qualidade que vocês oferecem ao mercado o que os abates mostram dessa qualidade no gado de corte acompanho também o Prarroba também acompanha a Três Barras já tem um tempo também e na verdade já no momento do abate a gente consegue ver a superioridade desse produto é uma carcaça com muita deposição muscular é uma precocidade absurda e a gente precisa considerar que todos os melhores protocolos de bonificação eles são associados à maturidade e o acabamento então é um produto que acessa todos os protocolos então depois da negociação baseado no resultado você ainda consegue agregar mais valor então é um animal pesado um animal jovem um animal muito bem acabado porque a área de olho de lombo não pode ser esquecida né? não porque vai fazer a diferença na hora da remuneração ao pecuarista faz faz diferença ela está um pouco mais associada às questões às características qualitativas mas também faz bastante diferença potencializa muito a desócio e você consegue produzir cortes premiums com maior valor agregado então para o frigorífico também é muito interessante você diria que esse rebanho tanto da parme quanto da três barras apresenta um equilíbrio das características que compõem uma carne de qualidade? sim a cada ano a cada abate a gente comprova isso a tendência já vem melhorando e a tendência é melhorar mais e o intuito é padronizar então é o que a gente vem acompanhando já nesse tempo que a gente está trabalhando com essa pesquisa Rodrigo o que vocês e a três barras oferecerão nesta sexta-feira à tarde? Zaidan serão 95 touros tá? seipe todos eles deca 1 aliás todos os animais do leilão ofertados tudo deca 1 60 novilhas super precoces e prenhas além de embriões tem uma doradora consagrada da três barras e além disso para o amigo que utiliza da inseminação artificial vamos ter lotes promocionais de de sêmen de alguns animais tanto da três barras como da parme que estão em centrais então vai ter essa oferta também dentro do nosso leilão tá? e então vai ser bem ofertado e para para quem quer vários setores aí dentro da cria vai ter oferta muito bom no site da leilão sul você tem as informações aqui passamos rapidamente sobre tudo mas no site da equipe do marco soriano leilonsul.com.br você tem mais informações desse leilão de sexta e também do leilão de corte a influência safe que será na quinta-feira à noite eu repito daqui a pouco o marco soriano da leilão sul vem falar sobre esse leilão de corte muito obrigado Rodrigo pela entrevista sucesso para vocês obrigado grande abraço são cinco e cinquenta e dois intervalo comercial é isso o Aiane intervalo comercial tem mais da nossa agenda a seguir até já quase não dá para ver né mas voltamos com imagens do céu de gramado no rio grande do sul temperatura seis graus nesse momento já esteve na mínima de três e hoje foi um dia em que teve sol e muitas nuvens e agora a gente não enxerga enxerga quase nada lá em gramado no rio grande do sul Gabriel Borges leiloeiro está aqui comigo para falar do leilão que ele comanda domingo agora dia dois a partir de duas da tarde no horário de Brasília com transmissão do Arroba Play o que que é o Arroba Play é a plataforma de negócios do canal do Boi do agro canal na internet você tem venda de animais e também leilões como é o caso deste domingo dia dois duas da tarde leilão reprodutores três nascentes boa tarde Gabriel o que que você vai vender boa tarde Zaidan três nascentes e convidados três nascentes sempre foi um grande convidado de todos os leilões sempre teve presente com 15 com 20 com 30 reprodutores e agora nesse dia dois agora no próximo domingo ela está capitaneando um leilão quer dizer um leilão de marca própria de identidade própria trazendo também grandes convidados de peso nós temos a fazenda São Lourenço e a fazenda Loma Verá e então são três criatórios dos mais tradicionais do Brasil vendendo 80 reprodutores Zaidan reprodutores assim acima da média uma torama madura geração 2021 olha o que que nós temos esse esse touro ele vem com 920 quilos só para você ter é um dos preferidos do Geraldo Carvalho são 80 reprodutores criados exclusivamente a campo não existe cripe não existe suplementação especial não existe trato de coxo então é uma torama que é criado às margens da ponte do grego ali às beiras do rio aqui da Uana a fazenda ela fica a uma distância de 3 km do rio ela pega dois biomas muitos distintos ela pega a parte de baixo de fralda de serra e pega a parte superior pode ir aí o Aiene eu vou até pode pedir o lote número 3 agora por gentileza enquanto chega o lote 3 eu lembro que esse rebanho tem o acompanhamento da equipe do PMGZ é o programa de seleção escolhido pela pela 3 nascentes foi o PMGZ que é o programa de melhoramento de gado zebur e simplesmente a régua dele é uma régua extraordinária mas o número ele é importante na busca do criatório 3 nascentes mas ele não é o foco principal o foco é o equilíbrio animais que tenham equilíbrio entre a sua régua de DEP que produz uma genômica onde você pode fazer a leitura do animal por dentro sabendo o que ele pode predispor para a sua progene e também você tendo o biotipo pode ir nessa sequência que eu te mandei a Iene pode trazer o lote número 4 vão mostrando e simplesmente é uma torama que traz na condição de paz líderes de sumário todos líderes de sumário aqui não se respeita uma família aquele touro que brilha durante a estação do ano anterior ele é utilizado na estação seguinte avacada já é uma avacada crioula da 3 nascentes é um projeto que vem com mais de 12 anos de seleção e de melhoramento genético dá uma olhada a carcaça que traz esse reprodutor então é isso a síntese do leilão das 3 nascentes é isso Zaidan são animais extremamente funcionais morfologicamente perfeitos uma torama que já vem no ponto para trabalhar ela vem tinino ela vem quente ela vem com era é aquilo que eu disse ontem no seu programa e é interessante a gente reforçar porque a audiência é gigante ela vai trocando são animais que chegam num ponto ideal para trabalhar uma avacada na estação reprodutiva porque quando você substitui todos de variáveis genéticas impressionantes Zaidan é, dá para a gente ver e o fato de ser selecionado a campo você acredita que seja um diferencial total do leilão total animais que são selecionados a campo são aqueles animais que não que eles não voltam a hora que você joga ele numa invernada né aqueles animais que estão a campo e eles vão para o campo então a única coisa que ele precisa talvez aí de uma semana para adaptar para saber onde é que é a aguada onde é que é o coxo quais são os limites de invernada onde é que está a proteção de sombra mas fora isso ele está extremamente adaptado por quê? porque ele vem do campo para o campo então é interessante quando você trabalha animais que não saem do coxo porque tem muitos criatórios que adotam e eu respeito cada um tem uma forma de trabalhar mas tem animais que sofrem até desmame de coxo para poder serem entregues para não sofrer o desgaste o desbaste aí na hora do trabalho aqui não aqui ela sai da invernada ela sai do campo ela sai uma torama assim muito firme muito forte com muita musculatura com muita envergadura muita qualidade de aprumo e por que que eu bato sempre muito em cima de qualidade de aprumo ou zaidã nos reprodutores da raça anelor porque o que que a gente quer de um reprodutor o reprodutor principalmente no nosso estado que nós temos o pantanal nós temos vários pantanais aí você tem o nabileque o paiaguasa em acolândia então hoje é diferente antigamente você apartava assim aquele lote que era de vacas pantaneiras ou de gado pantaneiro daquele lote serrano hoje pela utilização de touros melhoradores ao longo de décadas no pantanal a gente tem um gado extremamente virtuoso no pantanal então todo mundo trabalha com gado pé todo mundo trabalha com touro melhorador então quando você leva um touro desse que está na serra e desce a serra para trabalhar a vaca e essa tourama da três nascentes ela tem um diferencial porque ela está acostumada em cima da serra fazendo ela pegar a parte de cima da serra que vai a cipolândia e ela pega também a parte de baixo que vem à margem do aquidauano então ela tem esses dois biomas esses animais eles ficam lá e cá trabalhando em cima de umidícola de braquiara decúmes de braquiara dicioneura e simplesmente esses animais vão descer para o pantanal eles tem qualidade de apruns para percorrer grandes distâncias que são as grandes invernadas no pantanal e chega lá disputar a vaca e efetuar a monta então é importante uma tourama muito forte eu acredito que vai ser um leilão assim muito fluido com muita facilidade de venda porque a tourama realmente ela perde lance muito bem Gabriel Borges está aqui com a gente volta daqui você volta daqui a pouco para falar de um outro grande evento da nossa programação que é o leilão de preenheses pecuária BR isso tudo bem? pode ser? claro daqui a pouco então Gabriel intervalo comercial hoje o programa termina mais cedo já falamos aqui a razão é que nós teremos o leilão coordenado pela central leilões começando sete horas daqui a uma hora nós já teremos a nossa atração no ar e pelo agro canal esse é o gado do leilão de hoje à noite fêmeas Nelore com realização da central leilões e pelo agro canal nós teremos a sequência a última etapa da liquidação porteira velha com a Ricardo Nicolau leilões nós já voltamos 6 horas e 7 minutos o mais pecuária volta com imagens do balneário Gaivota em Santa Catarina 15 graus agora um pouco um pouco não diria até um pouquinho mais de céu nublado apesar do sol hoje sem chuva temperatura 15 graus neste momento vamos a mais destaques do noticiário a prévia da inflação neste mês apresentou alta de quase meio por cento informou hoje o IBGE o IPCA 15 que é o índice nacional de preços ao consumidor amplo 15 subiu 0,44% 0,44% de abril a maio até agora em 2024 o índice acumula alta de 2,12% essa inflação acumulada de 2,12% nos últimos 12 meses a inflação acumulada de 3,7% está levemente abaixo do porcentual observado nos 12 meses imediatamente anteriores o setor que mais pesou no índice agora em maio foi o de saúde e cuidados pessoais destaque para os produtos farmacêuticos que subiram mais de 2% após o reajuste dos remédios em março no grupo alimentação e bebidas a alta foi de 0,26% puxada pelo preço da cebola foi mais de 16% de alta do café quase 3% de alta o leite longa vida subiu quase 2% de abril para maio em direção oposta caíram de preço o feijão carioca mais de 5% as frutas 1,9% o arroz 1,2% e as carnes que tiveram queda de preço de 0,72% no índice parcial do mês oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram resultados positivos em maio outro destaque a programação de abate de bovinos em Mato Grosso pode ter neste mês um recorde para o período se dado está no relatório do IMEA divulgado ontem a escala de abate indica a quantidade de animais prontos para terminação que fica à disposição da indústria quanto maior for a escala maior poderá ser a pressão de baixa no preço da rouba que o frigorífico exerce sobre o pecuarista segundo o IMEA até a última sexta-feira essa escala em Mato Grosso estava em cerca de 11 dias úteis significa que esse indicador ficou 62% acima da média dos últimos 10 anos considerando-se um mês de maio a média é de 6,5 dias úteis o boletim do IMEA também informou que a diferença entre os preços do boi gordo e do bezerro em maio foi a maior até agora neste ano em Mato Grosso o ágil chegou a 26% após a maior valorização do bezerro em relação ao boi o preço médio do bezerro de 7 arrobas saiu de 254 reais por arroba vou repetir 254 reais por arroba em janeiro deste ano para 265 reais por arroba agora em maio nesse período a arroba do animal magro ganhou cerca de 12 reais bem acima do ganho do boi gordo que foi de 4 reais e 30 centavos 6 horas e 11 minutos eu vou destacar um pouco mais a rodada dupla da Leilo Sul quinta-feira tem o gado de corte que é a influência SEIP e na sexta-feira já abordamos esse assunto aqui que é o leilão da Parme Agropecuária e da Agropecuária 3 Barras os dois eventos organizados pela equipe do Marco Soriano que dá mais destaque agora para o leilão de quinta-feira à noite o leilão de gado de corte a influência da genética dos animais que tem o SEIP que é o Certificado Especial de Identificação e Produção sobre o gado de corte Soriano boa noite tudo bem? Soriano não está ouvindo a gente vamos deixar o Soriano para daqui a pouco e vamos seguir aqui com o nosso mais pecuária estou esperando aqui estou com o Gabriel Borges se a Aiane quiser nós podemos dar sequência para falar do leilão de preenches da Pecuária BR ou vamos aguardar um pouquinho mais o Marco Soriano então vamos fazer o seguinte vamos melhorar a comunicação com o Soriano que está em Bataguaçu e hein está ok o Soriano? é isso? ah então está bom Soriano muito boa noite agora nós é que não ouvimos você viu Soriano antes você não ouvia a gente agora eu não consigo te ouvir mas vamos melhorar isso já já o Soriano vem aqui para falar do leilão influência sempre no gado de corte que vai ser nesta quinta-feira à noite e no dia 3 segunda-feira que vem dia 3 à noite no canal do Boi tem o leilão de preenches do Pecuária BR fábrica de genética Gabriel Borges leiloeiro que é grande responsável pelo acasalamento por essa vamos falar entre aspas aqui Gabriel por essa fabricação dos embriões que já estão nas vacas receptoras e serão vendidos na segunda-feira que vem é isso mesmo Zaidan eu quero aproveitar aqui já que não deu certo a comunicação lá com o Soriano mandar um grande abraço para ele eu falo que ele é um dos grandes exemplos da leiloaria naquela região do Mato Grosso do Sul também ali do Oeste Paulista ele que também está em Venceslau fazendo um trabalho incrível lá com a Leilo Sul então um grande abraço é o boiadeiro é o chapeludo lá de Bataguaçu e conduz e conduz muito bem essa empresa que eu tive a oportunidade de conduzir os trabalhos quando ela completou 30 anos o ano passado e ela é muito parecida as datas em relação ao canal do boi canal do boi 30 anos lá 30 anos então bacana um grande abraço a ele ao Schmidt a toda a equipe super competente lá da Leilo Sul e é isso mesmo Zaidan você estava falando de prenheses a gente faz os acasalamentos tem a oportunidade de trabalhar com essa genética focada para o melhoramento da carne eu acho que o Nelore o Nelore ele vem com uma expressão muito forte há muitos anos com quantidade de carne e chegou-se o tempo de se trabalhar a qualidade dessa carne então aqui é um leilão muito enxuto são apenas 40 receptoras prenhas 70 70 não eu digo mais 90% desse leilão são prenheses sexados de fêmea então é para iniciar plantel mesmo e 99% vem praticamente filhos de touro do maior marmoreio da raça que é o tijolo que é esse touro que o pessoal está vendo na tela aqui nós estamos falando de uma vaca que tem 9,28 de marmoreio mais de 100 pontos de área de olho de lombo então nós estamos falando dos 3 pilares que trazem um lucro para o bolso do produtor quando se fala em carcaça e quando a gente fala em carcaça a gente está mostrando aqui doadora touro melhorador campeão de marmoreio da raça lógico a terminação frigorífica não acontece aqui mas aqui é a base que vem a produzir matrizes e touros que irão compor esse gado esse plantel de corte do futuro deixa eu fazer uma pergunta para você Gabriel vamos supor que um investidor um criador um boiadeiro criador de Nelore que ainda não tem essa linhagem do Golias porque nós temos mais a linhagem do Golias nesse específico sim nesse leilão das 40 preenches e ele quer começar a investir nessa qualidade de carne porque está comprovadíssimo que essa linhagem é diferenciada na produção de carne de qualidade então ele vai adquirir estou perguntando para você ele vai adquirir três duas três quatro dessas preenches depois eu vou até pedir para o Samuel mostrar as vacas receptoras que já estão com o embrião no ventre a maioria já sexada de fêmea as receptoras a genética está dentro do frasco está dentro dela diferente de embrião o embrião quando você vende você vende um pacote geralmente de 10 embriões e garante 30% de efetividade aqui esse embrião já foi implantado ela já passou pelo período problemático de poder vir a ter um aborto ou não e a gente garante o nascimento a gente garante o nascimento e a maioria aí você falou 80% o embrião está sexado de fêmea todos os embriões desse pacote de receptoras eles foram sexados então aqui nós temos 99% sexados de fêmea e eu coloquei e aí eu coloquei de propósito eu coloquei duas preenches sexadas de macho por quê? porque eu peguei vaca 10 com touros diferenciados eu queria até colocar mas deixa eu terminar minha pergunta faça a pergunta minha pergunta é a seguinte o investidor o pecuarista o nelorista ou de outra raça também que quer trabalhar com a linhagem nelore do golias vai comprar duas três dessas receptoras que nós estamos vendo ele vai comprar as que tem o embrião já sexado de fêmea portanto três fêmeas vão nascer na propriedade desse criador de nelore ele poderá multiplicar rapidamente essa linhagem do golias fazendo a aspiração dessas fêmeas e fazendo o acasalamento ou em laboratório ou qualquer outra biotecnologia que ele escolher mas se for mais rapidamente em laboratório porque ele vai fecundar muitos oócitos é uma boa o que você pode dizer disso? Saidan nós temos dois processos de fertilização um através da IATF que é a inseminação simples e comum a única coisa diferente daquela inseminação que a gente fazia com o rufião antigamente hoje se faz com o protocolo então você induz o cio e protocola e abre o relógio cronológico que faz a inseminação por isso que chama inseminação artificial a tempo fixo e ATF ou você tem a FIV o que é a diferença de você fazer na FIV por exemplo usando o teu exemplo você colocou o cliente compra três receptoras que estão indo aí com 20 arrobas de peso praticamente e elas carregam no ventre três preieses de fêmea ou seja vão nascer três fêmeas dos acasalamentos que ele quiser que poderão ser doadoras poderão ser doadoras dependendo do biotipo pode ser que um ou outra não mas aqui todos os acasalamentos pensados aqui para esse leilão foram para terem perfil de doadoras e com isso esse nelorista poderá multiplicar rapidamente a hora que esse animal que nascer na fazenda dele essa fêmea chegar na fase reprodutiva ele pode aspirar essa fêmea ela tendo as características que ele quer para o perfil de plantel dele ele faz aspiração nós temos fêmeas aí que a gente aspira a cada 15, 20 dias com média de 80 óstos por aspiração então ele pode propagar isso fazer um rebanho muito rápido através da FIV ele vai queimando etapas já respondeu minha pergunta nós chegamos à parte final da entrevista eu queria que você falasse então desses acasalamentos são 40 são 40 eu queria coloca para mim o 27 por gentileza vamos colocar aqui o acasalamento 27 porque daquele tesoura com tijolo aqui nós estamos falando de uma vaca de 116 de aol 41,41 de gordura e 10,01 de marmoreio então aqui nós estamos falando de mãe de central de avó de touro de central com o touro de maior marmoreio da raça esse acasalamento da tesoura com o tijolo só tem esse no leilão exclusivo de macho então daqui é para sair tranquilamente um touro de repasse um touro de central a não ser que aconteça alguma coisa assim que a gente não espere mas o perfil da tesoura uma vaca maravilhosa planejamento é esse planejamento é esse agora eu queria colocar coloca para mim o lote número 26 lote número 26 é a outra preenês de macho e agora com um touro diferenciado esse touro é filho do rubi o rubi é irmão do tijolo esse touro ele vem com 4,50 de marmoreio esse touro é um dos herdeiros do título de maior marmoreio da raça que o etrusco deixou quando morreu então aqui nós temos rumba e guri do Golias um touro maravilhoso com 4,50 de marmoreio e ela vindo aí com 10,07 de marmoreio então a gente está esperando aí um leilão muito enxuto muito rápido que acontece pelo canal do Boi na segunda onde dá para ver as imagens todas pode entrar direto pode entrar direto no arroba play.com como pode também entrar na página do sba1.com já tem lá o banner do leilão ou entra na página é uma realização da central leilões entra lá centraleilões.com.br valeu Gabriel Borges um abraço um abraço depois do intervalo comercial Soriano Marco Soriano direto de Bataguaçu Leilo Sul fala do leilão de gado de corte influência sempre nesta quinta-feira à noite aqui no canal do Boi seis e vinte e quatro dois grandes eventos coordenados pela Leilo Sul marcam a nossa agenda nesta semana já abordei aqui com imagens com entrevistas o leilão da Parme Agropecuária e Agropecuária três barras que será sexta-feira à tarde a partir de uma hora no horário de Brasília aqui no canal do Boi e agora mais detalhes do leilão de gado de corte influência sempre aquela genética que nós mostramos a Parme faz parte disso também tem outros promotores aquela genética de qualidade a influência dela no gado de corte vamos até Bataguaçu Marco Soriano fala pra gente desse evento de quinta-feira Soriano boa noite boa noite Zaidan boa noite todos acompanham mais pecuária obrigado aí da sua atenção estarmos juntos mais uma vez levando as informações desse grande evento aí dessa semana uns dois grandes leilões agora com transmissão pelo canal do Boi né e nós temos muita oferta aí a ser oferecida na quinta-feira principalmente e na sexta que é os reprodutores da Parme da Três Barras e do convidado especial agropecária Magragogip mas no dia 30 agora estarão realizando o leilão influência genética SEIP é a mercadoria diferenciada esses são os reprodutores que nós vamos estar comercializando na sexta-feira eu gostaria hoje que nós pudéssemos mostrar agora os lotes comerciais que estão aí os lotes comerciais que nós estamos aí no canal né pra gente poder falar um pouco desse lote que amanhã nós vamos estar falando do leilão também de o Daniel de Paula vai estar amanhã aqui dando uma pincelada em tudo né mas nós temos aí os lotes do leilão da Influência sempre o leilão do dia 30 são grandes lotes grandes criatórios participando conosco mas aí o leilão essa oferta é reprodutor né reprodutor que que não é do nosso leilão isso é um reprodutor aí que deve vender para em ex entendeu podemos até tirar pode voltar aqui para mim por favor é isso aí mas vamos falar aí do nosso leilão tá aí no Saturno as imagens do leilão de corte Influência Seipe gostaria que vocês colocassem para mim comentando mas se não tiver nós temos também o catálogo do nosso leilão de reprodutores também que também tá aí a disposição aí aí muito bom beleza muito bom essa é a novilhada show aí ó que a a três barras vai estar ofertando são fêmeas oriundas do processo Seipe deles fazendo a três barras estará comercializando conosco agora no dia 30 fêmeas excepcionais para quem quer criar um lotaço que a três barras estará sendo ofertando nesse dia que é a busca pela genética diferenciada pode colocar outros lotes aí que eu vou comentando e vamos não precisa parar entendeu pode colocar outros e nós vamos comentando aí voltou para reprodutor e é isso aí é o ao vivo faz a cores mas estamos aí e já já estaremos mostrando os lotes pode ir nessa sequência que nós mostramos aí por favor é o lote L1 é é fazendo em poranga fazendo em poranga se tiver fazendo em poranga aí para mim também pode colocar esses lotes aí ó são lotes do leilão da sexta-feira eu quero comentar o leilão do dia 30 bom não temos são essas são fêmeas super precoces da fazenda três barras estará sendo ofertada aí na 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 sexta-feira nós temos um 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 agenda muito forte onde nós estaremos vendendo 100 reprodutores e vendendo também 80 matrizes é da mais alta qualidade super precoce essas fêmeas né essas fêmeas são super precoces vão ser ofertadas na sexta-feira a partir das 12 horas horário de Brasília mas estou convidando a todos para vir aqui sexta-feira meio dia almoçar conosco aqui em Bataguaçu no Recinto da Lemosul os animais todos estarão presencial lá no Recinto isso aí bom Zaidan agradeço a sua participação vamos falar da nossa nossa agenda quinta-feira quinta-feira a partir das 19 horas horário de Brasília estaremos com o leilão Influência Seip em mais de corte a serem comercializados a partir das 19 horas com transmissão no canal do Boi e no dia 31 estaremos com o leilão Parme fazendo três barras e convidado especial a água pecuária de Magro AgroGip onde estarão ofertando 100 reprodutores 80 fêmeas embriões da mais alta qualidade de Seip Delta Gen esse é nosso convidado para os bons negócios viu Zaidan Soriano eu deixo aqui o convite para você voltar daqui a pouco nós teremos o Na Batida do Martelo que é o programa que apresenta a nossa agenda de eventos e aqui você pode mostrar pouca coisa desse gado de corte fica o convite para você voltar logo mais à noite para a gente mostrar mais pode ser? Combinado estamos aqui estou aguardando tá bom? Vamos participar Grande abraço Marcos Soriano da Leilo Sul 6 horas e 29 minutos horário de Brasília intervalo comercial já voltamos 6h36 amanhã à noite a partir das 7 horas de Brasília tem o leilão da Solidariedade SOS Rio Grande do Sul quem está coordenando tudo é a Central Leilões vamos voltar a Aracatuba com a Viviane Santos que explica para a gente o que vai acontecer amanhã Oi Viviane Olá Zaidan olá todos que nos acompanham pelo canal do Boi é isso mesmo é momento de união é momento de amor ao próximo por isso que estão todos em solidariedade para fazer o leilão SOS Rio Grande do Sul lá no nosso site centralleilões.com.br você já consegue baixar o catálogo lá tem todas as informações e tem os vídeos de cada um dos lotes para você conferir toda a qualidade que será apresentada e eu estou muito bem acompanhada estou com o seu Lourenço Campo diretor da Central Leilões e estão conosco também o Paulo Camargo pé rachado e o João Campo que é leiloeiro e porta voz da Central Leilões que vão participar aqui conosco e a gente vai poder mostrar um pouquinho das ofertas de amanhã seu Lourenço são mais de 30 parceiros e todos de prontidão aceitaram participar fala um pouquinho disso boa noite boa noite Viviane muito boa noite Paulo boa noite João meu filho que está lá na fazenda lá em me fugiu o nome acho que é Paulo de Faria está lá na fazenda Corrego dos Dourados e o Paulo está lá em Tabapu lá na terra dele bom hoje nós vamos fazer a apresentação dos 31 lotes que nos foram doados por diversos criadores na verdade ninguém se negou a participar com a gente todo mundo que nós falamos entende o que está acontecendo no Rio Grande do Sul se nós aqui hoje todo mundo já já abrigado já com blusa tudo nos protegendo do frio você imagina os nossos irmãos lá no sul passando por tudo que está passando tudo úmido tudo molhado tudo muito difícil para eles lá com esse frio chegando também então é hora da gente nos hermanar nos colocar à disposição e todo esforço na verdade é pouco para colaborar com esses gaúchos com esses brasileiros que estão lá então nós resolvemos fazer um leilão nós não me foi pedido esse leilão por um criador vou até nominar ele aqui o doutor Pedro Novis da fazenda Guadalupe me foi pedido que organizasse um leilão eu achei muito mais simples a gente fazer ao invés de fazer um leilão de animais que eu faria também não tinha problema nenhum mas foi fazer um leilão de aspirações você evita logística você evita transporte e realmente fica mais fácil até para todo mundo poder fazer a doação e todo mundo arrematar então são aspirações e temos um lote só de prenhês e um lote e dois lotes de pacotes e embriões que estaremos vendendo tá ok estaremos trabalhando com as raças Tabapuã Nelore Pintado e o Nelore Padrão tá bem podemos começar não o tempo urge é bastante oferta para a gente mostrar nós vamos começar com a raça Tabapuã aliás essa ordem que eu vou fazer a apresentação aqui é a ordem de entrada mais ou menos de amanhã não de raça vamos dizer amanhã começaremos com o Tabapuã passaremos o gado Nelore Pintado e depois nós vamos com o gado Nelore que é a maior oferta vai demandar um tempo muito maior então é só por isso daí tá bem vamos começar com o lote número 27 eu já vou chamar na conversa aqui o nosso querido Paulo Camargo Paulinho boa noite o primeiro lote é a Caxapira do Córrego Paulinho uma filha do Bacuru do Córrego numa mãe mamute da prata que nós vamos vender é a aspiração completa dela ela produz uma média de 45 ostos que nós podemos falar desse criatório da Córrego da Santa Cecília Paulinho boa noite boa noite boa noite a todos é muito bom tá aqui nesse se desprendendo pra essa atitude de vocês esse SOS Rio Grande do Sul é muito importante né essa colaboração de todos os criadores e Lourenço essa fêmea que é filha do Bacu é um touro extremamente importante filho do Polito é irmão dos Pesqueiros e na parte materna né que é uma fêmea muito 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 bem feita ela tem uma mãe muito boa muito produtiva e ela é uma fêmea que tá produzindo muito bem lá na Corte de Santa Cecília a gente quando você pega um criatório que tem mais de 80 anos de seleção e que dispõe a colocar uma aspiração de suas vacas é porque são animais excepcionais e o Bacuru é um touro famoso um touro foi muito bem valorizado muito bem avaliado muito usado hoje dentro do Tabacuã então a fêmea é excepcional é isso daí esse é o primeiro lote nós vamos ter um pouco de agilidade na apresentação porque eu vou repetir são 30 lotes nós vamos mostrar aqui nós temos o tempo de televisão é sempre muito precioso é sempre muito contado eu vou chamar agora o lote de número 30 então o primeiro lote que eu apresentei foi a fêmea Caxapira do Córrego agora nós vamos ao lote 30 que é a graduada TRO um abraço Rodolfo Temblad um abraço ao Tuto muito obrigado por terem doado a aspiração da grande Caxapira o Paulo graduada filha do Balancete com a Mãe DEC TJG Itapu do Córrego portanto ela é fechada aí no grupo TAB G4 TRO TJG Itapu do Córrego 33 pontos e meio de índice ABCZ Paulo é a recordista de índice ABCZ do Leilão eu acredito que é a melhor de índice eles trabalham muito bem esses aspectos esse trabalho de seleção em cima dos índices e a filha do Balancete né o Balancete hoje não tem mais sêmen um boi já se foi e muito bom de avaliação as suas filhas são excelentes de produção e pra isso sem dúvida uma vaca com 33 quase 34 de índice o que falar né só agradecer ao TRO e a grande doadora deles um abraço Paulo um abraço ao Guilherme um abraço e um beijo enorme na nossa querida Mônica Ortemblad muito obrigado pela doação amanhã então estaremos vendendo a aspiração completa da grande graduada TRO próxima atação Paulo é do nosso presidente base FIV da G5 um abraço João Trivelato um abraço a Jerusa um abraço as meninas ela aí vem chegando a base vaca espetacular é uma filha do Tarul Itabapuana Troiana que é industrial com KTNT de Itabapuã média de 35 ostos por aspiração essa doadora Paulinho pois é a base é uma vaca muito importante para o criatório ela foi comercializada ela tem ela é do João e mais alguns sócios ela é uma vaca que foi grande campeã no Rio Grande do Sul foi em esteio ela foi a grande campeã de esteio vem produzindo muito bem tem um touro já na central do ano passado que ele foi o campeão todo jovem que é o grafiato então é uma fêmea incontestável de produção viu Lourenço boa Paulo muito obrigado João vou te colocar aqui também boa noite meu filho João está lá na córrego dos dourados muito boa noite boa noite muito boa noite a Viviane boa noite ao Paulinho a todos que estão ligados conosco começamos muito bem né você vê que o berço da raça tabapuã condomínio TRO tabapuã do córrego o João e a Jerusa nossos presidentes e de fato né a atitude de um presidente realmente da raça está presente nesse momento tão importante para os gaúchos e só um comentário né Lourenço Paulo Viviane a agropecuária brasileira deve muito para os gaúchos né afinal se nós pegarmos aí as fronteiras agrícolas como foram andando no próprio Mato Grosso do Sul Mato Grosso a última fronteira como é determinada ali a região do Mato Piba Oeste Baiano a presença massiva de gaúchos buscando a produção do agropecuário brasileiro nada melhor do que dentro do nosso escopo de onde a gente atua de poder de fato trazer um pouco de conforto para esse povo que hoje precisa demais que é um povo guerreiro um povo resiliente um povo que de fato para voo boa parte do Brasil precisam de uma mão do agronegócio como um todo e o agronegócio faz presente aí com essas mais de 30 lojas que teremos amanhã é isso aí vamos ao lote 31 agora João ô Paulo 31 é a que bela FIV do Goiás grande campeã né grande campeã que bela produção de 23 rostos por aspiração doação do grupo daga um abraço Gustavo doação do Tabapuanda Recanto e do Gilvan Pinheiro um abraço a todos os três criadores aliás são 31 lotes aqui são 40 mais de 40 pessoas que doaram de alguns animais de alguns animais que são condomínio como a vaca anterior e essa vaca aqui também Paulinho pois é é uma vaca muito importante no criatório a que bela que foi grande campeão beraba é das grandes reprodutoras do grupo daga tanto ela quanto a grada só que ela vem produzindo muito bem Lorenzo ela tem filhos excelentes tem uma produção muito boa tem essa conformação essa caracterização racial então a fêmea é incontestável também faz parte da cabeceira do Tabapu é da cabeceira cortou o áudio do Paulinho desculpa é da cabeceira da raça é isso daí Paulo muito obrigado fui te interromper porque tinha cortado o seu áudio é da cabeceira da raça uma das principais vacas do Brasil e o lote número 28 aqui vem lá da base vem lá da seleção da fazenda da fazenda Água Milagrosa agora é a Bianca Fiv de Tabapu é uma filha do Radiado Fiv de Tabapu na Margarida do Greg 45 oóstos por aspiração a Margarida do Greg que é a Criano CCC na Janete que é Marciano na Menina das Três Montanhas portanto é uma linhagem espetacular e agora é barriga de ouro né Paulinho 45 oóstos na média tem essa doadora não ela é sensacional inclusive ela fez o campeão touro jovem o terceiro o campeão júnior maior o terceiro no grande campeonato agora esse ano com o estupim né ele inclusive estava aqui no sítio eu ia tentar mostrar ele mas lá estava muito ruim a internet então a vaca que produz muito bem ela tem uma outra filha aqui que é a Égide que é uma fêmea maravilhosa também então é uma doação que a Água Milagrosa fez uma referência ao Rio Grande do Sul uma vaca excepcional Lourenço é demais essa vaca é sensacional agora eu vou apresentar para vocês uma das grandes atrações da Exposebu 2024 que é o lote número 29 doação do Tabapuã TJG muito obrigado Água Milagrosa apresentação da Bianca vamos a Jade TJG esplêndido da Palmeira na Grazia CCC essa vaca que é um ícone na seleção nacional e a Jade ela é uma vaca fantástica maravilhosa da cabeceira e tem uma média de 80 oóstos viáveis por aspiração então aspirar essa vaca aqui que você vai comprar o direito de fazer aspiração faz o seguinte prepara a receptora né Paulinho prepara a receptora e ó levante a mão que o Cergão doou essa aspiração porque ela é espetacular e esse ano nós tivemos o prazer porque ela seria uma vaca que entraria durante a pandemia para disputar o grande campeonato talvez seria até uma grande campeã mas esse ano ela foi lá coroar viu Lorentio ela foi a matriz modelo desse ano na raça tabapuã então isso provando que ela seria é e sempre será uma matriz excepcional uma grande campeã uma conformação maravilhosa e uma produção de oosto que você acabou de falar né 80 oosto você vai encher o curral muito bem vou chamar agora o lote 22 seu Lourenço podemos chamar agora podemos Paulinho vamos despedir do Paulinho Paulinho ele que é o nosso experte na raça tabapuã nós vamos trocar agora tabapuã pelo Nelore Pintado Paulinho grande abraço meu amigo muito obrigado por ter cedido seu tempo hoje e amanhã durante todo o leilão você vai estar aqui batendo bola com a gente obrigada Paulinho é isso aí vamos estar juntos amanhã obrigado Vivi um abraço João um abraço a todos aí da central muito obrigado aí amanhã é o dia amanhã é o dia muito obrigado meu querido valeu bom agora nós vamos passar meu filho do do da raça tabapuã para a raça Nelore Pintado nós vamos apresentar três lotes aqui do Nelore Pintado o primeiro deles é o lote de número 22 é a 14114 né da CF nós temos uma pranhas dela com o grande leal FIVGC da São Lourenço o leal João fica à vontade você que conhece muito bem o Nelore Pintado pode comentar comentar muito bem olha que doadora que a Onix doou aqui a aspiração João é primeiro agradecer ao Carlos Valdir agradecer a toda a família da Onix ela que vem né dessa marca moriunda uma crioula da marca CF plantel que fez por exemplo a Mora mãe de grande campeã nacional mãe de touro de central uma das matrizes mais importantes da raça o Nelore Onix que comercializou agora também a preço de uma descendente dessa família que ele teve o prazer de adquirir nos leilões quando nós liquidamos o plantel da agropecuária recomeço com o Leal o Leal é simplesmente um dos grandes touros ele que traz o encontro do Reino F22 que produziu muito bem dentro do Nelore Pintado com a falabela da São Lourenço que vai no Golias da Santa Laide e é 1114 marca CF é simplesmente Druso talvez um dos touros mais importantes que o Louros do nosso grande amigo Elinho Correia Assunção com Tabadama da Santa Laide então é uma prenhês fechada na genética Correia Assunção com esse tempero aí 25% de sangue do Remanso F22 tour que dentro do Nelore Pintado inclusive vem fazendo história produzindo e produzindo muito bem uma prenhês de primeira grandeza que a Onix Agropecuária apartou aí pro nosso trabalho espetacular né João vamos ao lote número 23 agora você comentou do Elinho e o Elinho o Marcelo e o Dudu doaram dois lotes João na verdade 23 e o 23A nós vamos mostrar a imagem dos lotes 23 e 23A e isto é a imagem bonita do Elinho com a sua vacada com as suas doadoras lá ó ele a família toda né apresentando os animais aqui então desse lote aí nós vamos ter a doadora Faidan da CA e a Nogumai da CA a Faidan que é o lote 23 é a Rudeli da Santa Adelaide numa mãe heral da CA e a segunda é uma filha do Feitor que é Janajur numa mãe Sugã que é Taju de Garça portanto você uma produz em média 30 oócitos e a segunda 20 oócitos ô João aqui é entrar na base de tudo né meu filho é entrar simplesmente num trabalho de praticamente 50 anos da seleção do Nelore Pintado e que é um ponto muito importante que não perde a sua essência né o Elinho o Marcelinho o Dudu e a Ju da Fazenda Serrote fazem questão sabem muito bem esse momento maravilhoso que vive o Nelore Pintado e não perdem a essência da seleção com animais de consistência pra pintar a gente sempre tem aquele slogan né Nelore Pintado Pior Correia Assunção a genética que pinta com precisão e ao mesmo tempo não abre mão da raça né um gado que é Nelore na sua essência um gado muito bonito do Lourenço Campos que se você olhar as duas trazem uma pintadinha do sangue do Chico Carvalho do sangue da Arroio Sexto né uma é o Délida Santa Laide com o Heralda Correia Assunção e vai na veia materna a Vadiripe do Arroio e Anugamay da Correia Assunção é feitor com o Sulgan da Correia Assunção e a Azteca indo também na genética Correia Assunção fechada e o feitor é um filho do Janajur do Arroio escandinavo do Brumado então trazendo aí esse que é um sangue que faz muito bem né tempera muito bem essa genética do Nelore Pintado e é você poder entrar na base do criador hoje talvez o maior responsável pelo sucesso que vive o Nelore Pintado nosso querido Elinho Correia de Assunção é isso aí The King um abraço The King um abraço Elinho muito obrigado pela doação você também lote 24 João para finalizar o Nelore Pintado aqui Sebana Fiviseus uma filha do Ódolo doação do Nelore Zeus Ódolo da Zeus Torácio espetacular primeiro touro de central produzido pelo Nelore Zeus na Nebana Fiviseus que é Lacricom Doriana da São Lourenço que é sangue do Tajú de Garça 40 hóstos em média tinha que ter a pintada de preto aqui do Nelore Zeus né João se grande companheiro nosso sem dúvida nenhuma inclusive trazendo a família da Nebana né a Nebana que foi vendemos preguês dela agora no leilão Onix de Zeus uma fêmea realmente espetacular e fora tudo isso o acasalamento com o grande Ódolo o Ódolo foi o primeiro touro de central Nelore pintado de preto do Nelore Zeus me lembro que ele tava no leilão nós participamos da contratação desse touro um touro que vem escrevendo um capítulo bacana no Nelore pintado de preto e essa doadora é a irmã própria de touro de central do Hulk Fiviseus que tá na CRV também tivemos parte aí nessa contratação do grande Hulk lembro dele Garrote ainda então trazendo a aspiração completa que o mais de 40 ódolo de uma irmã própria de touro de central também muito obrigado do Nelore Zeus trazendo-se pais e famílias aí pra nossa oferta é isso aí vamos ao lote 13 agora lote 13 é da seleção Loma Verá João lote 13 paliconda da Loma Verá é ela vem aí com livre aspiração também vou chegar aqui ó olha que vaca raçuda quem quer o gado mais raçudão agora chegou a hora João paliconda vem lá do meu amigo Neto Carvalho Rubens Andrade de Carvalho Neto não é isso o filho do seu Chico é média de 40 óstos nessa filha do Madedari do Arroio numa mãe Guvaldi que é faidã e por aí vai essa linhagem fechada essa vaca inclusive vai ser destaque do leilão Loma Verá esse ano e ela vem com livre com ventre pra ser aspirado João é filha do Madedari do Arroio eu acho que é a primeira vez que a gente vai ofertar uma aspiração de uma fêmea com esse sangue do Madedari do Arroio um touro que fez parte lá da do trabalho né da seleção do seu Chico mas que o Neto usou bastante no lugar do Loma Verá deixou uma progênia espetacular é praticamente fechado ali dentro da genética do Arroio do seu Chico um tempero lá do lado da Cachoeira né que traz sangue por exemplo do Golias então ela vem nessa genética puríssima com a raça que tem essa vaca né chifre chato penteado olha no olho olha a feminilidade que tem essa rei né essa é uma característica realmente do gado do Neto grandes mães mães realmente produtivas mães que emprenham que parem de muita funcionalidade e obviamente não seria diferente e é um gado de um dimorfismo muito especial né se olha pra cara dela você vê que ela é fêmea né você vê essa feminilidade o olho a leveza o pescoço fino lançado uma fêmea maravilhosa lindíssima e eu tenho certeza que ainda mais com a causa para a qual nós estaremos comercializando tenho certeza também que será destaque aí pra quem busca e quem trabalha com essa genética da Loma Verá lote número 1 a próxima atração uma doação do meu querido amigo Altair de Pádua é um Nelore Cacheado do uma aspiração completa da igualada FIV do Cacheado já é filha de doadora é uma filha do Janajur do Arroio na Belize FIV Neloporã filha e neta de doadora João que é sangue Belur Belur é nova opção né então tá aí ó 24 ostos por aspiração uma vaca realmente que vem lá do plantel do Nelore Cacheado é ela é praticamente ela tem genética ela é fechada no sangue no Mato Grosso do Sul Lourenço Campos o Janajur do Arroio trabalha do seu Chico a nova opção a gente sabe que ela veio aí através do Mato Grosso do Sul com o Meritado Arroio que vai no Eban das sete estrelas trazendo um plantel também muito importante Nelore Cacheado doando uma aspiração de uma vaca de uma raça impressionante é uma aula de raça Nelore a grande igualada FIV do Cacheado é realmente um grande destaque aqui do nosso leilão do nosso evento a aspiração dessa doadora eu vou chamar agora o lote número 20 uma doação das sete estrelas o pessoal do Mato Grosso participando bastante com a gente colaborando aqui com o nosso leilão bastante né entramos no Mato Grosso não saímos mais né João você viu sete estrelas que irá das sete estrelas ela é um espetáculo dá uma olhada só ela produziu oito embriões e quatro preenches na primeira aspiração de um ovário só João foi a vice colocada sete da sete destaque do terceiro leilão patrimônio genético 50% adquirida pela fecunda biotecnologia que é a maior empresa de embriões do país do país vizinho do Paraguai que é sócio dela aqui hoje tá ok prêmio para ultrassonografia de carcaça é uma doadora fantástica da sete estrelas João a Kira é excepcional foi destaque do leilão das sete estrelas do ano passado a gente fez na área gourmet do canal do Boi foi a recordista do leilão uma reis maravilhosa e não só beleza né ela tem beleza ela traz avaliação de carcaça destaque e para todo mundo lembra sete das sete os nossos clientes é que elencaram as sete destaques ela foi a vice campeã comercializada a 50% muito obrigado Juliano abraço Naur a toda a equipe sete estrelas maravilha João vamos agora ainda no Mato Grosso do Sul meu filho pegamos aqui o estado do Mato Grosso do Sul ele tá com tudo aqui com a gente vamos ao doador agora do Pecuária PR um abraço Cláudio Godói carismática do Golias uma filha do grado da Santa Cecília na fina dama do Golias portanto ela tem uma altíssima concentração de sangue do Golias destaque para Marmoreio mais de 10 pontos de percentuais de Marmoreio vaca espetacular e produz João 80 oóstos em média que show hein essa combinação Pecuária BR com genética do Golias é a casa do Marmoreio né pra se ter uma ideia das 22 vacas 10 de Marmoreio já encontradas 20 são genética do Golias das 20 eu acho que 11 estão no Pecuária BR e dessas 22 vacas são irmãs dela são filhas da fina dama então quem quer a ética do Marmoreio talvez aqui talvez não de fato aqui a família de maior consistência para Marmoreio da raça Nelore com a genética do Golias no Pecuária BR e a família e a família da fina dama é ela João próxima atração agora meu amigo eu vou chamar Edita vive da carpa e quem vai comentar Edita é quem produziu Edita é o Luiz Otávio Pereira Lima tá aqui com a gente Luiz Otávio boa noite boa noite boa noite João Campo boa noite a todos que estão nos acompanhando realmente é um prazer estar aqui com vocês poder atender essa causa tão nobre e nós realmente dispusemos que nós temos de melhor Edita foi a recordista do leilão do ano passado e hoje é uma doadora na parceria da carpa serrana com o seu caca na barra do garças um grande entusiasta muito parceiro parceiro nosso de alguns touros alguns reprodutores e agora também ficou sócio da Edita essa vaca Lourenço é uma vaca fantástica maravilhosa ela é caiaque na asta a TN1 clone da asta e não só por ser essa genética maravilhosa ela vem a ser irmã da Amina a Amina que já comercializou mais de 27 milhões em produtos recordistas em vários leilões e não só isso a Amina teve oito partos naturais além de mais de 300 filhos de filho e mostrando uma reprodução muito impecável e a Edita também puxou isso essa genética muito muito fértil a Edita teve seu primeiro quarto aos 23 meses o intervalo entre quartos dela agora para segunda terceira e quarta crias é de 12 meses então uma vaca com muita consistência genética muita beleza racial habilidade materna fantástica vocês podem ver aí a imagem dela da filha maravilhosa a filha dela também que é Landau na Edita e uma vaca farturenta ela produz 120 hósticos de média e com certeza quem adquirir esse lote além de estar ajudando o Rio Grande do Sul vai ter realmente uma produção destacada aí no seu plantel um abraço muito obrigado obrigado ao nosso querido parceiro lá muito obrigado pela participação privilégio tê-los aqui conosco viu muito bem um abraço Luiz vamos agora ao lote número antes do lote dois nós temos um compromisso aqui do canal do boi que é o momento da BCZ dentro da programação do canal do boi então vou voltar o sinal a campo grande depois da apresentação aí do programa da BCZ a gente retoma a apresentação dos animais aqui do nosso leirão de amanhã porque hoje tem MFG agropecuária aqui também viu o Legenda Adriana Zanotto